Nas últimas semanas, a dupla Bolsonaro e Paulo Guedes vem promovendo a nova reforma administrativa. Uma reformulação nos moldes da administração dos serviços públicos no país, que impacta diretamente nas regras de organização e contratação de novos funcionários públicos. Maquiada com palavras como modernização e upgrade dos serviços públicos, a reforma propõe um aparelhamento do Estado para fins políticos, retira direitos dos trabalhadores de menor escalão e transforma o serviço público numa grande iniciativa privada. Acompanhe nossa análise e veja três pontos da reforma administrativa que podem impactar diretamente a sua vida. 1. Concurso público. Se você estuda ou conhece alguém que estuda para concurso público, pode ir pensando duas vezes. Agora, além de passar na prova, o concursado terá que passar por mais uma prova, um vínculo de experiência de no mínimo dois anos, onde poderá ser demitido a qualquer momento, assim como na iniciativa privada. 2. Estabilidade. Se você planeja ser funcionário público pela estabilidade, pode ir mudando seus planos. O projeto de Bolsonaro e Paulo Guedes quer retirar a estabilidade, abrindo a possibilidade de demissão e facilitando o aparelhamento do Estado por indicações políticas. 3. A cada quatro anos, muda o projeto político, mas não mudam os funcionários, gerando uma independência no cargo que vai além de projetos políticos. Agora, Bolsonaro quer acabar com isso daí. 3. Retirada dos direitos. Licença-prêmio, plano de carreira, estabilidade e adicional por tempo de serviço são somente alguns dos direitos que estão sendo retirados dos funcionários mais humildes, que ocupam os baixos escalões do funcionalismo público. Além de absurdos como permitir ao presidente que gerencie a máquina pública com decretos autônomos que não precisam de aprovação do Congresso, a reforma ataca diretamente os mais humildes, poupando de suas emendas aqueles que ocupam os cargos mais altos e constituem a nata do funcionalismo público no Brasil. Militares e funcionários do Legislativo e Judiciário, com salários de até 70 mil, não terão nenhum direito a menos. Militares e funcionários do Legislativo e Judiciário, com salários de todos os cargos mais altos. Militares e funcionários do Legislativo e Judiciário, com salários de todos os cargos mais altos. Militares e funcionários do Legislativo e Judiciário, com salários 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 do Legislativo e Judici